Você que é produtor rural aqui do município de Nova Prata e também da região, fica ligado que o prazo para apresentar o seu talão de produtor na prefeitura já iniciou. De 15 de fevereiro a 15 de março, aqui no município de Nova Prata, você pode apresentar juntamente à Secretaria de Agricultura o seu talão e fazer com que toda a sua produção seja destinada no lugar certo. Nós temos em Nova Prata uma economia bastante diversificada. Então, Nova Prata é um polo comercial regional, é um polo industrial e também tem muito agricultor. Então, a agricultura é uma das principais fontes de receita do nosso município e é preciso a gente considerar isso. O que é o talão de produtor? Antigamente era conhecido como talão modelo 15, hoje não é mais modelo 15, é modelo 4. Mas, falamos em talão de produtor que abrange a todos os modelos que já foram utilizados no decorrer da história. O talão é a forma que o produtor tem de formalizar a sua compra de produtos agrícolas ou de venda da sua produção. Então, quando ele vai destinar a sua produção, seja para um outro produtor ou seja para alguma indústria, ele emite a nota de venda, que demonstra que ele produziu aquele produto. Essa nota de venda é emitida no talão de produtor. Por que a importância dele trazer o seu talão para a conferência junto à prefeitura? Nós temos hoje meios eletrônicos que nos permitem que o imposto seja gerado de forma eletrônica. Na medida em que a nota eletrônica é gerada, o imposto automaticamente entra para os cofres da prefeitura, do Estado e da União, conforme o imposto. Porém, o talão de produtor é manual, ele não tem vínculo eletrônico, exceto quando o produtor vende para alguma empresa, para alguma indústria. Aí sim, aí ele vai emitir uma nota e a indústria dá entrada de forma eletrônica naquele produto. Então, o produto que tem uma venda para um órgão que utiliza a nota eletrônica não tem necessidade de passar pela prefeitura, porque já vem automaticamente. A venda que não incide a nota eletrônica precisa vir até aqui para que a gente lance aquela venda e para que possa gerar os tributos para o município. É por isso que o produtor precisa vir até aqui para fazer a conferência do talão, verificar as notas que ele emitiu ou de compra, que possam incidir em tributos para o município e para o Estado. Nós iniciamos então o prazo para receber nossos produtores com seus respectivos talões de notas emitidas a partir de 15 de fevereiro e o prazo vai até 15 de março. Então, temos aí 30 dias para que os produtores possam vir, fazer a checagem do talão junto com a dona Inês, com a equipe que está aqui próximo à Secretaria da Agricultura. E convido então aos agricultores que possam vir, que possam contribuir com a administração municipal, que certamente os recursos oriundos da produção em forma de imposto serão muito bem aplicados para o produtor e para toda a comunidade. Vale enfatizar que muitos produtores já emitem a sua nota fiscal via site da Receita Estadual. Então, essa nota já é eletrônica.